Quero passar para a área da educação agora, candidato. Atualmente em São Paulo, 38% das crianças terminam o segundo ano alfabetizadas. Que estratégia ou que plano o senhor tem para resolver a questão da alfabetização? Como a gente melhora a situação naquilo que compete à Prefeitura em geral, a primeira infância, o começo das crianças e da alfabetização? Como a gente tem três minutos, eu pediria que o senhor respondesse em dois minutos para ter o seu minuto final. Eu tenho rede de escola na rede privada, tenho algumas dezenas de empresas. Eu sou filho de faxineira, sou da escola pública, a maior parte da minha vida estudei em escola pública. Sei que a escola pública não está treinando o seu filho para nada. Nós estamos gastando o dinheiro de forma errada com o processo chamado escolarização e nós vamos mostrar que São Paulo vai sair na frente com a educação verdadeira, que é a educação que ensina o seu filho a prosperar. Você vai prosperar, lembra que eu estou te falando, a partir de 2025, com o Papo Marçal governando essa cidade, sendo servo desse povo, vocês vão ter a chance de prosperar pela primeira vez. Ninguém vai te impedir. Primeira coisa, para responder a pergunta sobre alfabetização, a gente tem que entender de sistema representacional. O ensino, ele não avançou como a tecnologia avançou. Então, até hoje, a gente tem um quadro negro e as crianças sentadas em série. E essas crianças não estão provocando pensamento crítico mais. No MEC, todas as pessoas chegam até o final do ensino médio, 90% não conseguem fazer matemática básica nem interpretação de texto. Sabe o que está acontecendo? A gente está tratando as nossas crianças como adultos e os adultos como crianças. O sistema pedagógico significa pedagogia, peda é ensino, goji é ensino, peda é infantil, é criança. Ele serve para criança. Só que aqui é o contrário. Nos Estados Unidos tem uma andragogia que é ensinar adulto. A gente trata adulto como criança, imbecilizando um monte de alunos nossos, principalmente do ensino médio para frente até no ensino superior. E a nossa criança, a gente cobra ela com muita teoria. Criança para alfabetização tem que ir para a prática. Eu tenho quatro filhos, eu tenho duas redes de escola, eu sei, eu sou um dos professores mais bem pagos desse país. E eu posso falar para você, eu não sou pedagogo, mas eu sou um grande instrutor dessa nação, eu tenho um milhão e meio de alunos. Eu não estou falando seguidores, não. Eu sou assistido por 56 milhões de pessoas, sou na rede social todo mês. O que eu quero que você entenda é o seguinte, seu filho está sendo ocupado de coisas que não vão mudar a vida dele. Vai ter na Prefeitura de São Paulo o nosso ensino público, inteligência emocional, educação financeira, vai ter tecnologias do futuro, tecnologia, é isso que a gente tem que ensinar, senão a gente vai se tornar uma nação escrava. E nós vamos ensinar as profissões do futuro para o seu filho. Sabe o que vai acontecer? E a gente vai dar uma identidade esportiva, não é por causa de Olimpíada, porque toda nação que tem esporte, essas pessoas prosperam muito mais. Porque o esporte mal da caráter. Então eu queria convidar o senhor para fazer suas considerações finais. Um minuto. É o seguinte, se essa cidade estivesse indo bem, eu não ia parar a minha vida, ia deixar temporariamente a minha família um pouco de lado para ajudar a cuidar da sua. Eu tenho quatro filhos, eu namorei uma mulher só e casei com ela, e eu pedi autorização da minha família para estar aqui com vocês. Às vezes eu posso parecer maluco aqui, eu estou sozinho, sem dinheiro público, sem tempo de televisão, mas eu tenho Deus e tenho o povo. E eu vim pedir uma oportunidade para vocês, deixa eu servir vocês. Chega de gente que é banana. O Nunes está aí, ele foi jogado lá, ele nem sabe o que ele está fazendo lá. Ele não dá conta, ele não tem a pujança para levar São Paulo para o futuro. O Boulos é uma escória da esquerda, é um tipo de político horripilante, apoia aborto, apoia droga, apoia coisas absurdas que não fazem sentido. Tem uma outra moça que é para-choque de comunista, o outro não quer concorrer, a maioria está aqui para fazer gracinha, eu vim aqui para servir vocês, eu quero pedir uma oportunidade para vocês. Me deixa ser funcionário seu por 1.460 dias, que nós vamos provar para o Brasil que o brasileiro tem jeito. Até 2050 a nossa nação vai se tornar a nação mais próspera da terra, porque nós vamos mudar a mentalidade do nosso povo. Só para você entender, e eu finalizo, nosso povo tem a terra mais rica de todas, mas a nossa mentalidade é a mais miserável de todos os 197 países. É um computador de uma última geração com o Windows 95 instalado, não dá para rodar nada, nós vamos mudar a mentalidade a partir da escola, e eu estou muito feliz de ser prefeito em 2025, porque no ensino básico é onde a gente vai fazer isso. Um berço do seu coração, obrigado a vocês, meu respeito à imprensa, e a todos vocês que querem saber a verdade, eu estou à disposição, eu vou servir vocês com muito carinho. Obrigado.